O apresentador Fausto Silva recebeu alta médica neste domingo do Hospital Israelita Albert Einstein, onde foi submetido a um transplante de coração no último dia 27 de agosto. Segundo o bolete médico divulgado pela manhã, Faustão seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco.